Oh, Renato, se eu te perguntar qual a melhor maneira de começar a semana, o que é que me dirias? Aqui, convosco. Boa, boa. Foi giro? Foi giro? Foi giro, não foi? Mas e se eu te sugerir começar a semana num clima de romance? Boa. O que é que me dizia? Não é um convite. Sim, não percebi. É geral, é genérico. É genérico. Podemos começar sobre isso, depois quando acabar aqui. Pronto. Em clima de romance é sempre bom. Não é? É uma história de maneira, ok. Sim, sim, sim. Assim sendo, segue-me e vamos conhecer uma das muitas histórias da Catarina. Story time, o meu chefe apanhou-me enrolado aos beijos com uma cliente na casa de banho de trabalho. Este teaser promete, ok? Este teaser promete. Paixão, mistério, perigo, suspense. Tudo excelentes e fundamentais ingredientes para mais uma sequela da saga 50 sombras de Grey. Neste caso, não sei quantas são as sombras, só sei que não são de Grey, são da Catarina. Vamos lá então saber o que é que se passou. Então, eu estava a trabalhar e chegaram lá três raparicas americanas. E uma delas, que é a desta história, era linda. E me dói para ela, eu até fiquei tipo assustada. Fiquei tipo assim, uau, que linda, tipo perfeita, parecia uma modelo da Victoria's Secret. Isso parece o início de uma mandota, não é? Três americanas entram num bar, neste caso não entraram num bar, mas sim na loja onde trabalhava a Catarina. Ao que parece, uma delas era tão linda que ela até ficou assustada. Estranho, porque a beleza costuma espantar-me e impressionar-me. Assustar, até hoje. Mas sim, mas ela ficou... Nunca me aconteceu. O que é que eu faço com isto? Não, não, o que seria chegar um dia ao estúdio e começar aos berros. Andando a dizer, ai, Renato e Filipe, parem com isso, eu estou mesmo assustado. Porquê é que vocês são tão lindos? Parem com isso. É absurdo, certo? Na verdade, isso também nunca aconteceu e não parece que vai-lhe acontecer. Agora pensa. Bom, não é... Já há um ano que estamos aqui. E nunca aconteceu. Não é por acaso que nunca ninguém vos deve ter dito que pareciam um modelo da Victoria's Secret, certo? Nunca ninguém disse isso. Mas a Filipe podia ser. A Filipe, pois, mas hoje também não está aqui para se defender, não é? Mas a cliente, a Catarina, parecia mesmo. Era perfeita. Mas, portanto, elas entraram e depois seguiu-se uma conversa. Ou seria um jogo de tênis? Não percebi bem. Depois, jornada, ela vira-se para mim e diz assim, Oh, meu Deus, o teu blush, tão fofo, parece super hétero. E eu disse, não, tu é que parece super hétero, eu nunca diria. E começámos a falar assim. E depois ela estava tipo, Oh, meu Deus, tu és linda. E eu estava tipo, tu és linda. Não é? Estamos aqui. Tu és linda, não. Tu és hétero. Não, tu é que és hétero. Vê-se que foi uma conversa e peras, hein? Oh, meu Deus, tu és linda. Oh, meu Deus, não. Tu é que és linda. Oh, meu Deus, que grande conversa é esta. Parece os meus filhos. Só que eles começam nesta língua. Quando estão a discutir, não. Quando estão num flirte, tu és doutor, não sou nada. Tu é que és doutor. E isso passa-se na sala de lá de casa, não no trabalho deles. O que seria ainda mais estranho, porque eles nem sequer têm dado para trabalhar. Nem para flirtar. Nem para flirtar. Como vai dizer isto. Mas por falar em trabalho, tu não estavas no teu local de trabalho, Catarina. Como é que é isso? Estavas, não estavas. Como é que conseguiste estar neste bate-papo todo, sem que ninguém reparasse? Nós ficámos a falar, eu simplesmente ignorei que estava a trabalhar. Eu fiquei num canto a falar com ela. Porque eu estava tão... Sim, valores mais altos se levantaram. Assim, de facto, parece-me fácil, não é? Se ignoras o facto de estás a trabalhar, esse potencial problema deixa de existir. É como em tudo na vida. Vamos ao seu mercado. Compras, não sei o quê. No fim, ah, e tal, são 27,50. E vocês ignoram. Quando a pessoa que está na caixa volta a insistir, dizem. Então não vem que estou a ignorar. E eu, ah, desculpe, não reparei. Assim, você não pode ir. Não é nada. É de graça. Mas também esperavam o quê? Ela estava tão in love. Mas e depois, Catarina? Pois ela estava tipo, oh, meu Deus, eu preciso namorar contigo. Tu és linda. E eu disse, vamos num date. Vai chegar quanto tempo aqui a Micherdão? E ela disse, não, não podemos, porque eu amanhã de manhã vou para a Barcelona. E eu fiquei tipo, oh, meu Deus, não, porque ela estava a visitar a Europa toda. E eu fiquei tipo, não, oh, meu Deus, que eu tenho a vir a um noite contigo. Bem que jet setter. Ela estava em Amsterdão, não é? Ela porque ela vive em Amsterdão. É muito possível que isto seja um recorde mundial. 18 segundos de áudio, dos quais apenas 15 são efetivamente de conversação. E por três vezes a expressão, oh, meu Deus, foi utilizada. Senhores do Guinness, venham ver isto. Portanto, recordo que depois de um minuto de conversa e de três ou quatro frases trocadas, a americana já sabe que precisa, ela não quer, ela precisa de namorar com ela. Deve ser a isto que os especialistas chamam de amor instantâneo. Não é preciso juntar água, é só olhar. Problema, a modelo da Victoria's Secret não pode ir num date com ela, porque no outro dia de manhã tem um voo para a Barcelona, porque está a visitar a Europa toda. E convenhamos, ela precisa muito de namorar com ela, mas precisa mais visitar a Europa toda, não é? Amores, há muitos. Como será que resolveram este impasse? Vem para a Barcelona, te espete, eu pago o teu avião, eu pago o teu hotel, podes vir comigo, eu fiquei assim, não posso mesmo. Fazer uma pausa na sua visita pela Europa? Não! A Catarina que se espessa, venha comigo para a Barcelona. Assim, como assim, é a americana que banca a viagem, portanto... Claro, tu não ias. Hã? Tu não ias. Eu acho que não, não é? Eu ia. Pronto. Com a idade dela, ainda por cima. Bom saber. A idade é que se faz as pessoas. Bom saber que este programa ficava entregar a bocheirada. Não, agora não, mas com a idade dela. Isso trabalha-se de uma loja. Mas felizmente a Catarina disse que não podia, até porque quem é que lhe garantia que ela não entrava numa loja nas Ramblas e não deixava a Catarina pendurada em Barcelona e seguia com a outra. Com uma espanhola qualquer. E depois quem é que pagava o voo de volta? Exato. Está bem? A Catarina é daquelas pessoas que gosta de controlar a sua vida. E ela estava tipo, oh meu Deus, eu não quero que ninguém oi para ti, eu quero que sejas só minha. Eu não quero que os clientes olhem para ti. E eu fiquei tipo, oh meu Deus, ela é tanto, mas eu adoro minhas controladoras. Tóxicas. Tóxicas. Eu enganei-me. Ela não gosta de controlar a sua vida. Ela gosta de mulheres controladoras que controlem a sua vida. Assim é que é. Aqui estou eu com a Catarina. Aqui estou com a Catarina. Eu adoro uma mulher controladora. Então se for a aérea, fico maluco. Uma mulher controladora aérea, fico maluco. Vê-las ali no cimo da torre de controle do aeroporto, olhar para aqueles radares, sabem? Não sei explicar. Aquilo mexe comigo. Sabe o que está a fazer. Aliás, eu fico descontrolado. Depois elas são controladores. Agora, o que a americana lhe pede é complicado. Não quero que os clientes olhem para ti. Mas se assim for, como é que ela os atende? Falam com ela a olhar para o outro lado? Ela já pediu para ela se despedir. Pois. Será que têm de pôr uma venda quando andam na loja? Mas assim não veem nada. Nem eu vejo esta solução com bons olhos. E depois nós ficámos horas a falar. Eu ignorei que estava a trabalhar. E nós tínhamos tantas coisas em comum. Nós estávamos a paixão de dicas uma pela outra. Depois ela disse, vamos para a casa de banho. E eu, está bem. Adoro mulheres que se fazem difíceis, não é? Mas para a casa de banho, está bem. Horas a falar. Há coisas que têm de ser resolvidas. Claro, claro. Meu amigo, quando a natureza chama, não é? Horas a falar na loja nem achou estranho. E como é que já estavam apaixonadíssimas? Enfim, mas com tanto tempo na conversa eu percebo perfeitamente que a rapariga quis sair da casa de banho. Já devia ter a bexiga cheia, não é? Vamos para a casa de banho. Eu tenho uma casa de banho só para os colegas. Então entrámos nessa casa de banho. E nem um minuto ficámos lá com o meu chefe. Entrou e ele ficou tipo assim, o que é que se está a passar? Ele ficou tipo, não podes trazer clientes para a casa de banho dos colegas. E eu fiquei tipo, desculpa, só estava a tentar ajudar. Ela precisa da minha ajuda. Fiquei bem atrapalhada. E depois ele só ficou tipo, ok, saímos da casa de banho. Estava a tentar ajudar. Ainda bem que ela não explicou a fazer o quê. Mas que rei de chefe é este? Horas a falar com uma cliente de uma da loja sem que ela esteja a vir ou comprar nada? Não há problema nenhum, tudo tranquilo. Levar uma cliente para a casa de banho dos empregados? Pip, 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 parou, 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 parou. É que o problema não era estarem as duas na mesma casa de banho. Parece que o problema era ser naquela casa de banho. Casa de banho dos empregados. Será que este não era o chefe de loja, mas sim o chefe dos WCs? Sei lá, a Holanda é um país mais desenvolvido do que o nosso. Se calhar lá isto é uma cena. E depois, Catarina? Depois nós saímos e eu fiquei tipo, I don't care. Tipo, ela é tão gira que eu não quero saber se sou despedida. E entrámos as duas para a casa de banho dos clientes. E aí nós ficámos na casa de banho dos clientes. E depois eu estava na minha cabeça assim, eu vou ser tão despedida. Mas eu estava tipo, eu não quero saber. Tipo, ela é tão linda de morrer. Estava tipo, super apaixonada. E nós ficámos só na casa de banho. E depois, tipo, eu estava só a pensar, oh meu Deus, não, eu tenho que sair daqui. Eu vou ser tão despedida. I don't care. Ela é tão gira que eu não quero saber se sou despedida. Ela é linda de morrer. Mas eu não sei se ela estaria assim tão apaixonada ou se a americana era assim tão gira. É que ela repetiu esta questão de ser despedida, mas que não se importava umas três vezes. Parece que estava a tentar convencer ela própria. Claro, claro. Eu não me importo, vou ser tão despedida. Mas eu não me importo, eu não vou ser tão despedida. E a verdade, meus amigos, é que nem sempre o amor impera. Eu saí e mal eu saí da casa de banho, estava o meu chefe à porta da casa de banho assim. E ele ficou tipo, o que é que se está a passar? Tipo, tu não pode entrar duas pessoas na casa de banho, isso é super proibido. Isso é super proibido. Roubar dinheiro da caixa é proibido. Duas pessoas ao mesmo tempo na casa de banho dos clientes é super proibido. Este chefe dos WCs é mesmo chato, hein? Primeiro porque é da casa de banho dos empregados. Agora são duas pessoas lá dentro. Porquê é que ele não explica tudo uma vez? Parece que é mesmo só para embirrar. Como é que te se afaste desta, Catarina? Eu, oh meu Deus, eu não sabia. Eu fiquei tão atrapalhada. Eu disse assim, eu conheci a onde, ela é a minha amiga. Eu estava lá a ajudar porque ela tem tia pets e ela precisava de me ter a insulina. Foi a coisa que me veio à cabeça, oh meu Deus. Ok. Ok. Oh Catarina. Nunca me lembraria de uma coisa de cabeça. Foi a coisa que te veio à cabeça. Mas foi original. Mas muito fraguinho. Quem é o paroulo que acredita nesta peta? Realmente. É uma questão de saúde. Ele ficou assim, está bem, mas isso não pode mesmo acontecer. Eu, desculpa, não sabia mesmo. Desculpa, desculpa, desculpa. E eu não sei como eu não fui despedida. Nem tu, nem eu, nem ninguém. Eu não percebo como é que ele acreditou nesta tua conversa. Por outro lado, percebo agora porque é que ele é só chefe de WC e não chefe de loja, certo? Claro, exatamente. Foi essa a história e no dia a seguir de manhã ela voltou para Barcelona e eu estava a trabalhar, não podia ser com ela. E se calhar nunca mais eu vou ver na vida. Mas foi um bom romance de duas, três horas. Não. Tchau. Eu estou um bocadinho inconformado. Eu ainda estou a crer-lhe como é que isto tudo durou duas, três horas dentro de uma loja sem que ninguém a chamasse a atenção. Verdade. Agora, se ela se atrever à casa de banho e não puxar o otoculismo ou usar o ambientador, ai, 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 minha menina, temos chatices. É super proibido. Espera lá, Renato. Oh, meu Deus, já passou o meu tempo. Vou ser tão despedido. Mas aí, de onde quero que esta história é linda de morrer. Até amanhã, seja o que Deus quiser. Eu, por acaso, gostei desta história. Fiquei-se tão triste que ela não tivesse efetivamente largado tudo. É sim, o amor às vezes. Barcelona. Pá, quer dizer, tu não ias. Ela era linda de morrer. Pois era. Vitória Sincra. E a Catarina? A americana não se deixou pegar para trás, não é? A Catarina é gira. Oh pá, eu não pedi para avaliar isso. Sim, diz lá. Não vou dar a minha opinião. Não vou dar a minha opinião. Tudo bem. Seria feia. Faltam 20 minutos para as seis. Não, não, ela é um filho feia. Meu filho, eu dar a minha opinião de seguir feia. Rock in Rio, Lisboa.